E aí Shalom, essa semana a gente lê Prachat Amor Nela consta o seguinte versículo, capítulo 22, versículo 32 De aqui se tira duas mitzvot Que a pessoa deve santificar o nome de Hashem e não profaná-lo Normalmente a gente entende santificar o nome de Hashem Santificar o nome de Hashem significa inclusive entregar a vida Como os grandes mártires que entregaram a vida santificando o nome de Hashem Desde a época da Inquisição, desde a época da instrução do templo Inquisição e todas as épocas O Yehudi estava disposto a entregar a sua alma Para santificar o nome de Hashem Isso é o sentido simples Isso é forma de morrer Porque do Hashem E uma pessoa que não faz isso e não entrega a sua alma E ele muda Por causa que está sendo ameaçado de morte Então ele transgride Este preceito De santificar o nome de Hashem Ele profana o nome de Hashem Mas isso é forma de entregar ou não a vida Em honra a Hashem E temos muito isso Mas existe outro conceito também Como viver santificando o nome de Hashem Muitas vezes Eu vou falar isso na minha língua E depois se dá tempo e ser curto Muitas vezes a pessoa se encontra em uma situação Que ele é Entre aspas O rabino do lugar Por exemplo Tem famílias Tem uma pessoa que ele sabe um pouquinho mais da religião E ele é o rabino da família Então todo mundo olha para ele como se fosse um rabino Mas ele está longe Ele sabe que não é Ele está longe Ele tem um pouco de conhecimento só Mas todo mundo olha a você como tal Então você tem que se comportar desta forma Um Yehudi Ele tem Ele representa O rabino David contava Que uma vez em Los Angeles No aeroporto de Los Angeles Estava ele com sua esposa esperando E de repente chega Um não judeu E pergunta para ele Rabino Você é Yehudi? Você é judeu? Eu falo sim Você é Yehudi? E me fala Que Um Yehudi Que pela Bíblia Ele é filho de Hashem Em que ele está pensando nos momentos livres? Assim ele perguntou para o rabino E o rabino sempre contava esta história E diz Olha o que as pessoas estão esperando da gente Que nossos pensamentos sejam diferentes de um cidadão comum Então Quando você fala de santificar o nome de Hashem Não é apenas santificar o nome de Hashem O que você entende como santificação do nome de Hashem Eu me acho Não sou um cara importante Eu não sou um cara religioso Tão religioso assim Eu não sou um sujeito Não Nos olhos das pessoas E quem disse que é assim? Conta a Igbara Que Rabio Hanan Diz Diz Rabio Hanan sobre ele Se eu ando quatro a moto Dois metros Sem estudo de Torai Ou sem tefilim na cabeça De dia Durante o dia É filho de Hashem Porque as pessoas acham Que eu tenho que estudar Vinte e quatro horas por dia Diz Rabio Hanan Outra oportunidade Se eu pego o fiado do açougue E não pago É filho de Hashem Porque vão dizer Olha o cara pega fiado Olha o tamanho Rabino aqui Que está pegando fiado Não está pagando Então A santificação O lo aleno A profanação Do nome de Hashem Depende Como as pessoas Te observam Não depende Como você Se acha Nos seus olhos E depende Como os outros Acham que você E se os outros Acham que você É um sujeito Super importante Ou porque você Vai rezar Todo dia Com o Minyan Ou você Dedica Tanto tempo Para estudar E uma pessoa Que estudar Não tem que estar Nesta situação Neste momento Ou ter Essa postura É filho de Hashem E está claro isso Nos rixonim E eu vou citar Só apenas duas linhas Do Messilat Yasharim Ramoche Haim Lutzato Ele diz assim Kol Adam No capítulo 11 No seu livro O famoso livro Messilat Yasharim Kol Adam Lefim Adregató Olfim Ashiu Nechshav Beaneador Cada pessoa Conforme Seu nível E conforme Como ele Observado Nos olhos Os outros Tzarich Sheitbonen Tem que analisar Suas ações Leviltia Asso Dabar Viltia Agun Leishke Motto De não fazer Uma coisa Que notan O nível Na postura Que os outros Acham Que você É Kifirribot Hashivoto Vechokmato Pois Dependendo Do nível Deheli E a sua Chokmah A sua sabiduria Muito Difícil Porque a pessoa Ele acha Que ele Sempre nos olhos A pessoa Cada um em si Ele acha Que não é Tão importante E de repente A pessoa Quando ele Atrapalha Ele um pouquinho Ele começa a gritar Mas você Você não Você é um Yudi Você tem Que se comportar Diferente Você tem Outro nível As pessoas Esperam de você Outro comportamento Isto se chama Santificar O nome Da Shem E ao contrário Deus nos livre É profanar O nome Da Shem Por isso Isto aqui É uma arma De dois gumes Muito difícil Se a pessoa Se conduz Corretamente Bem E sempre Está No front Preocupado Com esta situação Que ele está Sendo observado Como o Yehudi Que do Shem Se não Pode Cair E transgredir E provocar Uma profanação Do nome Da Shem Então Como diz O grande sábio Morrer Por que do Shem Não é Tão difícil Viver Com que do Shem É muito Mais difícil Uma dica Da nossa Para essa Shabbat Shalom